Bom dia. Estou conectando aqui na live também. Muito bem. Muito bom. Bom dia. Então, estamos aqui na nossa quarta semana de Shavasana. Hoje, nós temos um encontro, 8h30 da noite, para falar sobre esse processo. Falar sobre esse processo. Falar sobre a prática é tão importante quanto a própria prática. E o relato é a linguagem da experiência, através do relato que nós colocamos um pouco de nós mesmos, daquilo que nós vivemos. Através do relato que a gente consegue transpor, de alguma forma, o que nos acontece. Isso tem valor para nós mesmos. Tem valor para o outro. Tem valor para o outro. Através da fala de alguém, através do relato de alguém, alguma coisa pode nos tocar também. Nos despertar algo. Então, nesse senso de coletivo, de Shavasana coletivo, nesse senso de sarra, de juntos, disso que fazemos juntos, esses encontros têm um valor que a gente não consegue nem medir, nem quantificar. Então, fica o convite aqui, outra vez, para quem puder, hoje às oito e meia da noite. Para quem está no Instagram, o link está na minha bio e está nos stories. Para quem está no Zoom, mandarei no WhatsApp. Então, vamos. A gente vai seguir, nessa semana, com momentos de menor condução. Então, algum ganho de autonomia é importante, ao longo dessa semana. Enfim, a gente vai seguir com essa ideia, essa ideia fundamental de a gente poder ter consciência do corpo como um todo e ver o quanto a gente consegue manter a nossa presença nisso, antes de distrair, antes de dispersar, e aí traz de volta. quer dizer, o quanto a gente consegue manter a nossa presença nisso. Então, vamos lá para a nossa prática. E você vai se deitando. Você vai buscando a sua postura, o seu asana. Você vai buscando a sua postura, o seu asana. E você vai because of your brain. Obrigado. Quando você se encontra na postura, procure se abster de qualquer tipo de movimento voluntário. Então a imobilidade dos movimentos voluntários, deixar de fazer movimentos voluntários, é importante. E vamos procurando manter a presença, a consciência, a consciência, a consciência. Dentro dos limites do corpo. É claro que ela escapa. Escapa muitas vezes. Mas a gente tem tentado desenvolver a habilidade de deixá-la cada vez mais no corpo. Ainda assim vai continuar escapando. Essa habilidade de manter a presença no corpo. A isso termos chamado mergulho. Aplausos. 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 Vou tomar como proposta hoje com inspiração na Kata Upanishad, que liamos ontem, que esse acesso, que esse contato com o corpo de dentro venha por meio do que o texto coloca como as portas de entrada do corpo, os nossos orifícios, ou aquilo que já foi um orifício um dia, os olhos, varinas, ouvidos, boca, topo da cabeça, umbigo, região anal e região genital. Por meio do relaxamento dessas partes, vai procurando uma via de acesso ao corpo de dentro. E com o tempo, o relaxamento dessas 11 partes simultaneamente. Procurar sentir para poder relaxar. E ao sentir, procurar o acesso, a presença. E ao sentir, procurar o acesso ao corpo de dentro, vai procurar o acesso ao corpo de dentro. Obrigado. Obrigado. Sem colocar controle, acompanha o vai e vem da respiração. Obrigado. A respiração tem relação com esses orifícios, região anal, genital, umbigo, boca, narinas, olhos, ouvidos, topo da cabeça, sem imaginações e sem visualizações. Obrigado. Para isso nos interessa muito mais o que nos acontece do que o que fazemos. Para isso eu preciso muito mais um estado de abertura, de relaxamento, de deixar ir qualquer tipo de resistência do que propriamente alguma coisa que se faça. Nos interessa muito mais o que nos alcança. Obrigado. 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 Então procura sentir o corpo como um todo Como um corpo Não como partes de um corpo Mas como um corpo Sendo atravessado pela respiração E como diz Alberto Caíro Penso com os pés e as mãos e o nariz e a boca Como se cada parte do nosso corpo pudesse se perceber a si próprio Não há algo distante que percebe tudo Não como quem observa de longe Mas como quem experiencia Experiência se faz Sem distância Entre acontecimento e percepção É como se pudesse observar tão de perto Que não há distância em relação A área observável E para isso a consciência não é centralizada em uma parte que observa tudo Mas ela é distribuída pelo corpo inteiro Mas ela é estuvissora details E até a próxima E aí a época a gente Começa a aprofundar um pouco a sua respiração, retoma alguns movimentos pequenos que vão aos poucos ampliando. Se você quiser ficar mais um tempo, fique, senão você já vai fazendo disso o seu retorno, a finalização dessa prática. Como vai ficando a nossa habilidade de manter a presença no corpo? Como vai ficando a nossa habilidade de sentir o corpo e as duas coisas são a mesma? É isso que a gente precisa não entender intelectualmente, mas entender com o corpo. Que se trata da mesma coisa. Sentir o corpo é condição para poder me manter no corpo. Porque se eu não sinto, eu vou me manter no corpo através de uma ideia. E isso não vale para a gente, não serve. Sentir o corpo é condição para me manter no corpo. Muito obrigado pela presença, pelos comentários. E relembrando, para quem foi chegando depois, hoje às oito e meia, temos um encontro pelo Zoom. Quem está no Zoom já está muito mais acostumado com isso, a gente se vê o tempo todo, mas eu não sei quem está aqui no Instagram, nas lives, né? Sei algumas pessoas, né, Paulinha? Mas não vejo todo mundo, tem quase oitenta pessoas aqui e eu não sei quem são exatamente. E eu queria trazer vocês, principalmente, para um encontro no Zoom, onde a gente possa falar sobre a prática. Falar sobre essa experiência, falar sobre essa proposta, que nasceu, era para ser uma semana, foi se ampliando, precisa de tempo. Então, seria muito legal poder falar sobre isso. Gostaria muito de ouvir sobre as dificuldades, sobre as dúvidas, sobre as conquistas, sobre as percepções, né? Aquilo que, talvez, assim, tenha ficado de mais importante. O relato é aquilo que nós temos de mais próprio, né? Então, não é falar sobre teorias, mas é falar sobre a nossa própria experiência, o que me acontece, né? E, então, esse encontro oito e meia, não é fácil essa prática, não é fácil mesmo, né? Então, não é fácil mesmo. E por isso mesmo que falar sobre ela pode nos ajudar. Inclusive, ajudar a gente a determinar os próximos passos, né? A partir do mês que vem. Olha só, que legal, né? Josélia. Yama diz que vence a morte quando se perde o medo. Essa prática é isso, abster-se do medo de sentir. Abster-se do medo de soltar, abster-se do medo de perder o controle. No medo de sentir também, tá? Estou relacionado com isso mesmo. Então, tá bom. Oito e meia. Link tá na bio, link tá nos stories. Nos vemos lá. E amanhã também seguimos por aqui. Beijo, beijo. Beleza, próxima aula. Então, tá. Ficou falando lá e aqui. A gente vai avançando. Então, cinco minutinhos. Já voltamos. Voltamos.